Oi meninas! Deu hoje muitos pedidos Eu vim falar de novo Do meu cabelo Muitas pessoas me perguntaram O que eu fiz pra ele crescer Gente Eu não faço nada pro meu cabelo crescer Depois que eu tive meu filho Ele... Na verdade Meu cabelo sempre teve um crescimento Muito bom Mas depois que eu tive meu filho Ele comecei a cuidar mais do cabelo Porque eu fiquei com medo dele ter queda Então eu sempre cuidei Depois do nascimento do Kaique Mais do meu cabelo Pra ele não sofrer queda Eu acredito que seja por isso Pelos produtinhos novos que eu venho usando Que ele tenha acelerado bem o crescimento Hoje eu vim falar pra vocês Do óleo Moroccanoil Que é esse óleo aqui ó Óleo de argã Que é simplesmente a melhor coisa Que eu já usei no meu cabelo De todos os produtos dessa linha Que eu já usei Esse produto é o melhor Ele veio nessa caixinha Assim ó Tá combinando até com as minhas unhas Depois eu deixo o nome do esmalte pra vocês Laranjado Laranjado E veio nessa caixinha Ele é grandão Muito grande Assim O valor realmente não é muito Acessível É um pouquinho salgado Mas assim Dura muito tempo Eu já tenho esse aqui Já faz um mês Eu tô atrasada pra fazer esse vídeo E eu uso Sempre que eu lavo o cabelo Ó O tanto que ele ainda tem Ó Tão vendo? Ele ainda tá por aqui Esse produto É livre de álcool Então acho que é por isso Que eu não deixo o cabelo assim Feinho O meu cabelo Eu uso Hoje por exemplo Eu usei ó Usei pra Geralmente gente Quando vocês verem o cabelo Com bastante brilho Em vídeo É A maioria das vezes É por causa da luminária Hoje eu não tô usando a luminária Eu tô na luz da janela Pra vocês verem o brilho Que ele dá no cabelo Eu usei de que forma? Ele tem Ele não Ele vem sem esse dosador Vem com a tampinha Eu coloquei o dosador nele E eu só dou uma Uma Ó Apertadinha Pra sair uma gotinha só Assim Uma gotinha só Já Basta E ele vai fazer o trabalho De muita coisa cara Por exemplo Aquele leave Leave in Acho que assim que fala Vai fazer o trabalho Do creme Pra pentear Vai fazer o trabalho De tanta coisa boa Que vocês não tem noção E ele não deixa O cabelo oleoso Gosto de tirar bem da mão Pra passar Ele deixa o cabelo Bem solto Super solto Eu faço Como eu faço Eu lavo o cabelo Eu passo o produto Desse jeitinho Que eu passei Com o cabelo Molhado Depois eu seco Com o secador Como eu não sei fazer escova Ele facilita muito Pra deixar o cabelo Assim Super solto Ó Deixa o cabelo solto Eu não fiz chapinha Dá até pra ver Ondulação aqui embaixo Ó Então como ele deixa O cabelo solto Leve Com brilho Dá a impressão Que você fez Olha Também tá meu cabelo Dá a impressão Que fez a Chapinha Porque chapinha Sempre dá muito brilho Mas hoje eu não fiz Passei escova Só sequei Com o secador E a escova Na franja Assim Na franja Pelo menos eu sei fazer escova Na franja Mas se eu não soubesse Também podia sargar Enfim Essa é a dica de hoje Esse produtinho Vou deixar o nome De onde ele veio Eu sei que o valor É um pouco salgado Mas eu acho que compensa Você economizar um pouco Demora um pouquinho Pra chegar Ele vem de Israel Mas super compensa Tá bom? Eu espero que vocês Tenham gostado Da dica de hoje Ó Do cabelão Master Super brilhoso Só pra quem me pergunta Eu pinto meu cabelo Com a tinta sem amônia É a Soft Color Vou até pegar ela aqui Pra mostrar pra vocês Essa tinta aqui Ó Tá? É essa tinta que eu pinto Meu cabelo Um beijo E até o próximo vídeo